Música Ela é especialista em direito de família formada pela Universidade de São Paulo. Ingressou na Procuradoria Geral do Estado, sempre atuando na assistência judiciária. Foi conselheira da Procuradoria entre 2002 e 2004 e participou desde o início do movimento pela criação da Defensoria Pública. O Arena Livre de hoje tem a honra de receber a doutora Cristina Guelph Gonçalves, primeira defensora pública geral do Estado de São Paulo. A Defensoria presta assistência jurídica gratuita à população carente, serviço que vinha sendo prestado desde 1947 pela assistência judiciária vinculada à Procuradoria Geral do Estado. Também participam deste Arena Livre o deputado Fernando Capês, do PSDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o deputado Vanderlei Sirac, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado pela presença dos senhores, obrigado por sua presença aqui, doutora Cristina. O que falar da Defensoria, eu queria que a senhora explicasse, para quem não conhece, nunca ouviu falar, quem é a Defensoria, como ela funciona e qual o serviço que vem prestando à população de São Paulo, principalmente a mais carente. Bem, a Defensoria é a instituição constitucionalmente incumbida de prestar assistência jurídica às pessoas que não podem pagar advogado. Esse serviço, como você já havia dito, era feito pela Procuradoria de Assistência Judiciária, um órgão vinculado à Procuradoria Geral do Estado, e desde 2006, com a criação da Defensoria, que é uma instituição autônoma, independente da Procuradoria Geral, esse serviço vem sendo agora prestado pela Defensoria Pública. Nós estamos na capital e em algumas outras cidades do interior, na Grande São Paulo também, onde já havia o serviço da Procuradoria de Assistência Judiciária. Sim. Quantos defensores estão trabalhando aí por São Paulo? Hoje, 307, até o final do mês de setembro, nós teremos 400 defensores, que é o número de cargos previsto na lei. Perfeitamente. Deputado Fernando Capês, sua primeira intervenção. Olha, em primeiro lugar, a gente quer dar as boas-vindas à chegada desse órgão tão importante quanto é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão que tem a missão, eu diria, quase que sagrada, de zelar pelo equilíbrio na distribuição da justiça. Nós temos uma massa de pessoas necessitadas, que não têm condições de arcar com despesas de um processo, pagar os honorários de um advogado particular, e mesmo assim, têm direito pela Constituição a uma ampla defesa, um processo justo, equilibrado. E a Defensoria Pública, que foi criada por uma lei do ano passado, 2006, está se estruturando para poder dar atendimento, vazão a toda esta necessidade. Nós estamos aqui com o deputado Wanderlei Sirac, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e o que pode violar um direito humano mais do que uma prisão ilegal. Eu estava comentando aqui, antes do programa ter início, que uma moça que trabalhou na nossa casa, Jorge, uma cozinheira, ela se afastou, parou de trabalhar em casa, porque, por causa da saúde, não tinha condição de continuar ali trabalhando, e tinha pneumonia, uma série de problemas que atrapalhavam. Muito bem, ela saiu de casa, passado um mês entrou numa loja, dessas lojas aí comerciais, fez umas pequenas compras, pagou, as compras foram colocadas numa sacola, só que junto com os objetos que ela entrou, escolheu, comprou e pagou, colocaram também um óculos de plástico de R$30, sem ela perceber. O detector, o alarme da loja, percebeu um valor que não equivalia a 10% da compra, que ela não podia fazer, já comprou por estar desequilibrada. Foi levada a um distrito, e o delegado de polícia prendeu em flagrante. Agora eu pergunto, chega um advogado, vai custar R$3 mil, um habeas corpus. Se não tem como pagar, isso vai aguardar o interrogatório dela, só quando ela foi interrogada, quando o juiz olhar para ela, 20, 30 dias depois, é que vai ver que não era caso de prisão. Agora, se tem um defensor público, já postado na delegacia, postado no fórum, uma defensoria estruturada, esse tipo de pessoas menos favorecidas economicamente, que são as que mais sofrem as injustiças e os abusos do nosso Estado, sem dúvida alguma, teriam uma assistência. Então, eu queria até pedir licença para dirigir uma pergunta. Sim. Por favor, doutora Cristina. Doutora Cristina, o que está faltando em termos de estrutura para a gente poder equipar essa defensoria pública com um número suficiente de defensores e, sobretudo, qual o principal problema que a senhora está enfrentando para manter os defensores públicos na carreira? Tivemos recentemente um concurso em que foram aprovados mais de 100 candidatos altamente preparados, um concurso extremamente difícil. Qual a dificuldade de manter esses defensores na carreira e o que está faltando para ela ser estruturada e poder atender a esta exigência constitucional de assistência aos necessitados na área jurídica? Doutora Cristina. Eu agradeço a pergunta porque, realmente, não basta a promulgação da lei, a criação da instituição para dizer que a defensoria realmente pode, está estruturada e está dando conta da demanda como ela deveria acontecer. Então, houve a promulgação da lei há um ano e meio atrás e agora a gente tem que estruturar essa instituição para que ela preste realmente um bom serviço à população. É isso que a população espera e é isso que nós, defensores, queremos. A defensoria pública ainda não conta com um quadro de apoio, por exemplo. Os funcionários ainda que trabalham na defensoria são funcionários que estão cedidos pela Procuradoria-Geral do Estado. Eles vão retornar à Procuradoria no início do ano que vem, quando a lei completa dois anos, foi prevista essa fase de transição. Então, não tem funcionários? Ainda não temos o quadro de funcionários. Esse projeto deve ser enviado à casa muito brevemente. Esperamos que nas próximas semanas ele já esteja. Nós trabalhamos muito nesse anteprojeto para que finalmente a defensoria tenha um corpo de funcionários próprios, porque vocês sabem que os defensores, é claro, precisam de um suporte para realizarem todas as suas atividades. Então, esse é um projeto importantíssimo que deve estar chegando à casa e crucial para que a defensoria pública possa prestar um bom serviço, um bom serviço desde o primeiro atendimento até o final do processo. Um outro problema que a gente encontra, e o deputado Fernando Capês mencionou, que nós temos, nesse primeiro concurso, nós já perdemos mais de 20 defensores por conta dos baixos rendimentos iniciais da carreira. Então, hoje, um defensor público ganha menos de 50% do que ganha um promotor público ou um juiz no início da carreira. Então, esses vencimentos ainda estão muito aquém de outras carreiras jurídicas tão importantes quanto a defensoria. Eu acho que é o sistema de justiça formado pelo judiciário, pelo Ministério Público, e tem que ter uma defensoria pública forte, atuante, para que haja realmente um equilíbrio nesse sistema. Jorge, uma curiosidade. Quando foi estruturada a defensoria pública, não tinha funcionário, não tinha sido feito nenhum concurso. Então, foram alguns procuradores do Estado que voluntariamente optaram em trocar de carreira para iniciar a estruturação da defensoria. Alguns, muitos. 87, se não me engano, o número, né? Exatamente. E esses procuradores do Estado que foram para os 87 que foram estruturar a defensoria pública, hoje já estão ganhando menos do que estariam ganhando se permanecessem na Procuradoria do Estado. Quer dizer, louve-se ao idealismo, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente, todos nós, não importa aí o partido, porque essa é uma bandeira que não é uma bandeira partidária, é uma bandeira da sociedade, que a gente esteja unido para dar força à defensoria pública. Deputado Vanderlei, será que a sua primeira intervenção? Primeiro eu quero agradecer aqui a presença da defensora-geral do Estado de São Paulo, a doutora Cristina, também do meu colega, meu amigo Fernando Capês, para que nós possamos fazer esse debate no sentido de garantir mais recursos, mais autonomia para a defensoria pública do Estado de São Paulo. Como já foi dito aqui, a defensoria pública tem que ser uma política de Estado, não é uma política de governo, até porque o Estado de São Paulo foi um dos últimos a criar defensoria pública, embora é uma luta, um movimento que vinha sendo realizado por diversos setores da sociedade, inclusive pela Comissão também de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, pela Comissão de Construção e Justiça e pelos procuradores do Estado de São Paulo já há algum tempo. E, felizmente, conseguimos aprovar o projeto no ano de 2006. A defensoria pública é fundamental, ela decorre da Constituição Federal, que dá direitos às pessoas, que garante o exercício desses direitos, mas para ter o acesso ao poder judiciário, principalmente para as pessoas carentes, a necessidade da defensoria pública. Eu já fui do Departamento de Ascentes Judiciárias lá do ano de agosto, tenho certeza que o Capês também e a doutora Cristina, nas suas respectivas épocas, também estiveram lá, e aí tem o atendimento da PAJ, lá na Liberdade, acho que é 32 que era, e da Ascentes Judiciárias. Bom, quando a gente está nas Ascentes Judiciárias, a gente vai para aprender. Agora, a defensoria pública, é importante as pessoas saberem, já tem a mesma dignidade da Procuradoria do Estado, que defende os interesses do Estado, tem a mesma dignidade do Ministério Público, e tem que receber, de fato, a remuneração, assim como os delegados de polícia, que também fazem parte da carreira judiciária, para integrar. E aí, nós estamos aqui, até estávamos conversando aqui com o Capês antes, ter, de fato, a frente parlamentar. Porque não é para defender o defensor, vai ficar redundante, mas é para defender a carreira, sim, mas no intuito de cumprir uma missão pública. Porque, olha, as pessoas, para serem defendidas, eu sei que nós temos os advogados ativos, que também exercem as suas funções com dignidade, mas o defensor público é diferente. O defensor público é um profissional bastante qualificado, que realiza um concurso público, que tem que ter uma sensibilidade diferente. Muitos procuradores que optaram, optaram porque tem amor pela causa, foram ganhar menos, foram ganhar menos, já sabiam disso. Porque, para ser da assistência judiciária, nós aprendemos muito na assistência judiciária. Para ser defensor público, é uma sensibilidade muito grande, é ter uma preocupação com os mais vulneráveis, é defender um direito fundamental, que é o acesso ao poder judiciário. Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos nessa casa, já apoiamos antes a criação e tem todo o nosso apoio. Não temos presidente aqui da Comissão de Constituição e Justiça, eu e da Comissão dos Direitos Humanos. Nós temos que dar o apoio total, porque é uma causa justa, não é uma causa de governo, não é uma causa de partido, é uma causa de Estado e da sociedade. Deixa eu comentar, doutora Cristina, esse apoio parlamentar. Exatamente. Eu queria louvar a iniciativa do deputado Fernando Capês, com a criação da Frente Parlamentar. Eu acho que é fundamental para a Defensoria Pública, nesse momento inicial, contar com iniciativas como essas, porque realmente a Defensoria Pública agora, ela precisa, nós demos o primeiro passo, com a colaboração de todos os deputados, com a colaboração de entidades da sociedade civil, para a criação da Defensoria. E agora a gente precisa realmente dar o segundo passo, que é estruturar essa instituição, para que ela se torne uma instituição forte e reconhecida e capaz de cumprir a sua missão constitucional, que é de proporcionar o acesso à justiça. Doutora Cristina, está na Constituição que todo cidadão tem direito a um advogado, numa demanda, mas no caso da Defensoria, isso já foi massificado? A Defensoria é conhecida dos paulistas? Nós temos 40 milhões de paulistanos para 400 defensores? Para você ter uma ideia da necessidade de estruturação e de crescimento da Defensoria Pública. Hoje nós seremos 400 defensores no final de setembro e com esse número, claramente, nós não conseguimos estar em todas as comarcas do Estado de São Paulo. Estamos apenas em 21 cidades e mais a capital. Isso corresponde a pouco mais de 7% das comarcas do Estado de São Paulo. Onde não há defensoria, o trabalho é feito através de convênios, principalmente através do convênio da OAB. Mas, sem dúvida nenhuma, essa necessidade de crescimento, de estar perto da população carente, é primordial e é necessário que a Defensoria Pública se estruture para que possa estar perto da população e estar prestando um serviço. Deputado Capês. Nós temos que agora também estar discutindo estratégias, uma vez que estamos todos de acordo que a Defensoria Pública é imprescindível, que ela é importante, ela, em muitas ocasiões, ela pode estar presente evitando que se consome um abuso, um atentado contra a liberdade de locomoção de um indivíduo, muitas vezes contra a integridade física, corporal, contra a saúde de uma pessoa, que pode ocorrer, muitas vezes, até numa internação abusiva, numa clínica psiquiátrica de uma pessoa sã, na submissão de uma pessoa, violência, todo tipo, e a Defensoria Pública atuante, estruturada, desempenha também esta função constitucional, não só processual, mas uma atividade de fiscalização. Todos nós estamos de acordo com isso. Agora, eu, com a sua licença, Jorge Machado, perguntaria à Defensora Pública Geral, doutora Cristina Guelph Gonçalves, se hoje existe algum fundo no qual se poderia desenvolver um trabalho legislativo para que fosse direcionado, para que houvesse uma estrutura maior, como é que isso pode ser feito? Se existem tratativas com relação a isso? Como a senhora está vendo, como dirigente maior dessa instituição autônoma, que é a Defensoria Pública, com personalidade própria, como a senhora está vendo os caminhos para que a gente efetive essa autonomia administrativa, essa autonomia financeira, e o que caberia ao legislativo, como um todo, fazer para os seus deputados? Olha, já na época da Procuradoria de Assistência Judiciária, existiu o Fundo de Assistência Judiciária, que é formado por um percentual de custas extrajudiciais. Esse fundo foi passado à Defensoria Pública, porque a finalidade dele é justamente custear as despesas com prestação de assistência judiciária. E hoje ele é utilizado, grande parte, com exceção dos salários dos defensores, todas as outras despesas são custeadas por esse fundo, desde o pagamento dos advogados mediante convênios, que são feitos com a Defensoria, até a compra de imóveis, computadores, os contratos de locação, os contratos de segurança, limpeza, todos, esse fundo, ele arca com todas essas despesas da Defensoria Pública, e por isso é tão importante. E eu acho que nesse momento, o que se discute, o que é fundamental a gente trazer à discussão, seria justamente a utilização desse fundo para pagamento de qualquer despesa dentro da Defensoria Pública, inclusive pagamento de vencimentos do quadro de apoio, por exemplo, eu acabei de mencionar que serão criados, possivelmente, cargos de funcionários. É muito importante que esse fundo possa pagar vencimentos do quadro de apoio e de defensores públicos também. A senhora está se referindo às custas judiciais? Extrajudiciais. Esse fundo é formado por um percentual das custas extrajudiciais. Que fundo já existe. Agora, eu indagarei o seguinte, uma das estratégias hoje das instituições, é lógico que no caso da Defensoria Pública, é necessária a contratação de novos defensores, você não faz uma carreira com 400 defensores para uma necessidade, como o Jorge colocou, de 40 milhões de habitantes do Estado. Mas, com o tempo, existe uma estratégia de dar uma estrutura ao defensor, a fim de que a pessoa do defensor, ela possa ter uma eficiência e um alcance maior, através de um quadro de servidores. Por exemplo, um quadro de estagiários, em que possam auxiliá-lo, de assistentes técnicos, jurídicos, oficiais de gabinete. Porque toda essa estrutura, ela permite que se remunere melhor o defensor, a carreira do defensor, que se atraia os melhores profissionais para essa carreira, que se mantenha sempre os vencimentos em alta, porque a carreira não está inchada com um número muito grande de servidores, e, ao mesmo tempo, se equipa todos esses serviços auxiliares, e dá um ganho de um alcance muito maior. Um defensor público com um gabinete bem estruturado, ele pode equivaler ao trabalho de 5, 6. Sem dúvida nenhuma. É exatamente nisso que a gente pensou quando pensou o nosso quadro de apoio. É importante frisar também que a Defensoria Pública, ela é muito mais do que um escritório de advogados para pessoas carentes. São atribuições da Defensoria Pública o atendimento multidisciplinar, por exemplo, a educação em direitos, a orientação preventiva. Então, é claro que a gente precisa ter uma instituição muito bem estruturada para que a gente possa cumprir todas essas atribuições. E, no nosso quadro de apoio, por exemplo, há a previsão da contratação de psicólogos, assistentes sociais, além de pessoal administrativo. Justamente para isso, esses psicólogos, assistentes sociais, eles vão trabalhar com mediação e com conciliação, por exemplo. Então, a gente sabe, eu sou da área da família, eu sei que, muitas vezes, o processo resolve a demanda, e não resolve o conflito, porque o devedor de alimentos vai voltar daqui a um mês, daqui a dois meses, sem pagar pensão novamente, a mãe ou o pai vai acabar descumprindo o regime de visitas. Então, é necessário fazer um trabalho muito mais profundo que, no caso, a gente poderia obter com a mediação de conflitos. E esse quadro de funcionários, sem dúvida nenhuma, é importante para que a gente possa liberar o defensor para fazer a sua atividade de defensor. Ele vai conseguir fazer isso tendo como retaguarda esse quadro de funcionários para fazer todas as outras etapas do atendimento. É de fundamental importância, inclusive, a investigação de paternidade. Como é que é feito esse trabalho de investigação de paternidade pela Defensoria Pública, já que nós temos milhares de pessoas no Estado de São Paulo, onde consta, não registra apenas o nome da mãe e não tem o nome do pai. Às vezes, pai desconhecido ou conhecido, mas que não assumiu a paternidade. Eu acredito que seja um fator social importante para o Estado de São Paulo. Sem dúvida. E essa investigação de paternidade é uma das nossas maiores demandas na área da família. Então, nós, já com a pouca estrutura que temos, com os poucos funcionários que temos, nos locais onde há postos de defensoria pública, nós chamamos o suposto pai para uma conversa. Se há possibilidade de reconhecimento espontâneo, a gente já faz o termo de reconhecimento. Se não há, nós contamos aqui na capital com o apoio do Imesc. Nós solicitamos o pedido, fazemos o pedido de exame extrajudicial para o Imesc. E, vindo o resultado, a gente já faz o reconhecimento extrajudicial. Mas é interessante, o deputado me fez lembrar, nós há duas semanas, no início de agosto, acho que foi o primeiro final de semana de agosto, nós fizemos, junto com o Tribunal de Justiça, um dia pela paternidade responsável. Participou também, participaram os cartórios, a Secretaria da Educação, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, e que foi um movimento justamente para, junto à Secretaria de Educação, levantar crianças que não tinham o registro do pai. Então, em um dia, as mães foram convocadas, indicaram os supostos pais e, no dia da paternidade responsável, foi um dia antes do dia dos pais, inclusive, esses supostos pais foram chamados e, se havia possibilidade de reconhecimento espontâneo, isso foi feito, já estava ali o cartório de registro civil, lavrando as certidões, fazendo as certificações de nascimento, as averbações, e a Defensoria Pública estava ali à disposição para aqueles pais ou que não compareceram e havia necessidade de entrar com ação judicial, ou aqueles pais que tinham alguma dúvida e a gente, então, solicitava o exame extrajudicial de DNA, mas, sem dúvida nenhuma, esse é um trabalho de um exemplo muito bom da atuação extrajudicial que a Defensoria Pública pode... E evitou um processo, mais um processo no judiciário e resolveu a questão. Um trabalho maravilhoso, mas, desculpe, eu queria fazer outra pergunta, quando é mandada uma solicitação para o IMESC, quanto tempo demora para fazer um exame de DNA? Que eu acho que é outro problema que nós temos para resolver no Estado, mas eu gostaria de ouvir a senhora... Sem dúvida nenhuma, demoram alguns meses, eu diria, em torno de 4, 5 meses para o exame, para a data do... para a pessoa poder fazer o exame. Existe uma fila, né? Então, esse realmente é um problema que a gente tem um gargalo grande. Doutora Cristina, como é feita a triagem dessas pessoas carentes? Elas precisam comprovar que são carentes? Olha, a gente trabalha com pessoas que ganham de 3 a 5 salários mínimos de renda familiar. Esse não é um critério elástico, não é um critério que está na lei, mas é um critério que comumente se adota nas defensorias de todo o Brasil, de forma geral. A pessoa chega na capital, essa triagem é feita de segunda a sexta, até as 9h30 da manhã, e a pessoa passa por um defensor público e faz uma declaração de situação financeira. Então, ali nessa declaração vai colocar o número de filhos que tem, se paga prestação de um imóvel, enfim, é feito toda uma situação financeira, um levantamento da situação da pessoa para que a gente possa avaliar então se é o caso de essa pessoa ser assistida pela defensoria. Eu digo isso porque os mais necessitados também estão alijados muitas vezes porque não conhecem os seus direitos, eles muitas vezes têm vergonha, eles não têm, não é só não ter dinheiro para constituir um advogado mas não têm o acesso para a defensoria. E nesse caso aí a assistência, por exemplo, uma assistente social poderia resolver, antes de chegar até no próprio defensor. Uma assistente social poderia colaborar sem dúvida nenhuma mas eu acho que fundamentalmente aí entra aquela outra atribuição que eu mencionei que é da educação de direito. A defensoria pública tem que ser proativa, tem que ir nos locais, nos grandes bolsões de pobreza do Estado fazer a divulgação dos seus serviços e já dar orientação inclusive ali. A gente tem ideia de montar mutirões, por exemplo, mesmo aos finais de semana com um grupo de defensores que vá à extremidade da cidade que muitas vezes a gente sabe, por exemplo, a região de Santo Amaro. Nós temos um posto de defensoria pública em Santo Amaro mas a região de Santo Amaro é enorme. então muitas vezes aquelas pessoas mais carentes que realmente necessitam dos nossos serviços não tem nem a noção de que existe esse serviço que esse serviço é fornecido pelo Estado. Sim. Agora, Jorge, nós estamos imaginemos uma pessoa ligando a televisão agora para dar uma noção para a pessoa que está nos assistindo você respondeu agora a senhora desculpe que respondeu agora a questão quanto como é feita a triagem das pessoas que podem se beneficiar dos serviços prestados pela defensoria pública. Varia de 3 até 5 salários mínimos um pouco mais um pouco menos não há um critério muito fixo rigoroso com relação a isso. Agora, das atuações da defensoria pública nós falamos muito da defesa de pessoas acusadas em processos criminais que se faz essa defensoria no âmbito criminal. No âmbito civil o deputado Wanderlei Sirac lembra bem a questão da investigação de paternidade que é um ramo que já se desenvolve bastante em grande quantidade das pessoas que procuram. Quais outros serviços a defensoria hoje ela está prestando à população necessitada de assistência jurídica e basicamente quais são as demandas mais comuns que frequentam? Eu queria fazer essa pergunta porque na sequência quero deixar a pergunta quanto à ação civil pública o que é de que maneira ela poderia se incorporar ao âmbito de funções desenvolvidas pela defensoria pública e como é que ela poderia ajudar na maior eficiência do trabalho? Olha as questões mais comuns então acho que na área da família sem dúvida nenhuma além da investigação de paternidade alimentos divórcio separação inventário são as mais comuns na área civil as questões do direito consumidor reintegrações de posse despejo por falta de pagamento enfim são também bastante comuns a gente tem recebido bastante casos de pessoas super endividadas que é outro problema grande a gente não existe um núcleo para tratar especificamente dessa questão mas existe as pessoas os defensores do plantão aqui da capital e tenho certeza que também no interior já estão tomando essa providência tem tratado essa questão com bastante destaque comentário deputado Capês eu fiz essa indagação com o objetivo primeiro de que as pessoas ficassem esclarecidas de que aquelas que não tem condições de arcar com as despesas no processo de contratar um profissional da área do direito pudessem se beneficiar de uma gama infindável de serviços oferecidos por uma estrutura ainda incipiente que nós temos que trabalhar para melhorar agora essa estrutura que vai ser melhorada aperfeiçoada com o esforço de todos nós ela pode ter um ganho em eficiência através da ação civil pública porque através do instrumento da ação civil pública muitas vezes a defensoria pode obter a tutela a proteção na justiça de um número muito maior de necessitados em vez de fazer o trabalho no varejo repetir centenas e centenas de ações com relação àquele direito a ação civil pública poderia já numa só numa só ação num só julgamento obter esse atendimento então se a ação civil pública na área específica objeto de atuação da defensoria pública se ela não poderia dar um ganho em eficiência como é que está sendo visto isso pela defensoria essa é uma questão que me parece importante olha sem dúvida nenhuma na verdade no final do ano passado houve o reconhecimento através de uma lei federal houve o reconhecimento da defensoria pública como parte legítima para propor ação civil pública sem dúvida nenhuma isso representa um ganho uma vez que uma ação dessas ela pode atingir um número muito grande de pessoas e trazer um ganho para as próprias pessoas sem dúvida alguma essa legitimidade ela vem sendo questionada na verdade houve uma uma DIN proposta ação direta de inconstitucionalidade e nós estamos aí aguardando o julgamento dessa dessa DIN torcendo e esperando realmente que essa legitimidade seja mantida senhora me permite mais ou menos assim em vez da defensoria pública atender duas mil pessoas reclamando de uma lesão numa relação de consumo em que ela vai ter que ingressar com a ação com a sua estrutura ainda duas mil ações no caso duas mil ações uma ação para cada necessitado se ela tiver a legitimidade como determina a lei federal para entrar com uma ação civil pública com uma só ação ela não só tutela no meu exemplo essas duas mil pessoas lesadas como pode conseguir uma decisão judicial que previna a lesão de inúmeras outras então me parece a questão da conveniência por exemplo é inquestionável as tarifas bancárias alta tarifas bancárias bem lembrado nós tivemos nós temos agilizado uma série de ações civis públicas eu poderia até mencionar aqui uma a favor dos catadores da cidade de São Paulo que beneficiou um grande número de catadores mantendo o serviço de o serviço de seleta coletiva aqui na cidade coleta seletiva exatamente possibilitando que eles mantivessem esse serviço isso é uma briga que iria impedir as pessoas até catarem lixo na rua então está de parabéns a defensoria pública defender os catadores de lixo dos resíduos até ajudando na coleta seletiva permitem que as pessoas com fome comam lixo agora não podem trabalhar e exatamente muito interessante então é um exemplo nobre da defensoria pública uma ação civil pública e quem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade qual foi o órgão? foi discreto não é um direito é um direito é uma formação pública sem dúvida claro foi o CONAMP quem é o CONAMP o senhor podia traduzir é um conselho federal do Ministério Público doutora Cristina eu queria que o senhor explicasse um pouco a competência da defensoria quando eu devo entrar na defensoria e quando eu vou ao Ministério Público que também parece muito assemelhado o que é o interesse particular o interesse difuso eu posso procurar a defensoria não como particular mas como um presidente de uma associação amigos do bairro por exemplo pode desde que existe uma previsão da defensoria pública atuar por associações mas basicamente o Ministério Público é o fiscal da lei e a defensoria pública vai atuar em direitos individuais ainda que seja ou coletivos mas de forma mais específica o Ministério Público eu acho que nós temos atribuições bastante diferentes eu acho que o ponto comum seria o caso da ação civil pública mas é claro que o Ministério Público ele tem a ação civil pública para o Ministério Público acaba tendo uma abrangência muito maior por exemplo não seria aceitável que a defensoria pública entrasse com uma ação civil pública para questionar alíquotas de impostos de veículos importados não guarda nenhuma pertinência com a atividade da defensoria pública então é claro que quando a defensoria pública vai entrar com uma ação civil pública tem que guardar pertinência com a sua atividade por exemplo na questão dos catadores por exemplo uma ação civil pública que diga respeito ao meio ambiente todos ricos e pobres temos direito a ter um meio ambiente saudável enfim mas estaria fora das suas atribuições o ingresso com a tutela de interesses que não tenham nada a ver com a finalidade da defensoria pública como nesse exemplo que eu dei e é importante que a gente frise e ressalte eu durante 20 anos integrei o Ministério Público e grande parte do tempo que eu trabalhei nessa instituição foi na área dedicada à defesa de interesses difusos o Ministério Público embora ele tenha a legitimidade exclusiva para promover a ação penal pública ou seja no âmbito da promoção da acusação criminal o Ministério Público é o titular exclusivo por determinação constitucional no campo da defesa dos interesses difusos não há uma legitimação exclusiva então você tem os próprios entes da administração direta da administração indireta até associações particulares civis que estejam constituídas há mais de um ano podem promover ações para defesa de interesses específicos então me parece que nesse campo nada impede nada obsta que a defensoria pública nas áreas pertinentes à sua atuação promova as ações civis públicas isso vai inclusive ao encontro do princípio constitucional da eficiência da administração pública então não me parece que haja aqui qualquer impedimento do fato do ministério público ingressar com ações civis públicas com o fato da defensoria poder fazer o mesmo eu acho que é um momento que as instituições tem que somar e eu acho que esse é um exemplo claro onde ministério público e defensoria podem somar seus esforços inclusive já houve se não me engano uma ou mais ações que um promotor e um defensor fizeram em conjunto a ação ou seja somando esforços para que a tutela do direito daquelas pessoas realmente fosse bem representado doutora o que eu achei também interessante da defensoria pública é a prevenção é o esclarecimento dos direitos daqueles que não conhecem seus direitos porque essa parte do esclarecimento levar informação e formação para as pessoas é essencial porque as pessoas acordam eles têm direito de chegar até o poder judiciário que tem instituições do próprio estado disposta a defendê-los a ajudá-los voltando lá para a investigação de paternidade em muitos casos não teve nem a necessidade da ação judicial alguns pais ficaram até felizes saberem que tinham um filho outros ficaram mais ou menos que tem que pagar a pensão mas a maioria acabou resolvendo de uma forma até satisfatória eu vi a reportagem esse aspecto então nem todos acharam ruim foi até uma solução resolver um problema que as vezes estavam lá que estavam constrangidos estavam meio tímidos então o esclarecimento de direitos é importante agora a pergunta que eu faço é sobre a lei Maria da Pen nós temos uma mulher que é a defensora-geral do estado de São Paulo como é que está porque essa violência doméstica contra a mulher é de fundamental importância a prevenção porque depois que aconteceu não é o caminho talvez mais adequado embora tenha a lei Maria da Pen como é que a defensoria pública do estado de São Paulo trabalha essas políticas da violência doméstica contra a mulher ou se já tem algum setor específico e aí vai depender mesmo do psicólogo da assistente social e de outros profissionais doutora Cristina só um parêntese para explicar também o que vem a ser a lei Maria da Penha por favor a lei Maria da Penha na verdade é a lei que trata da violência doméstica a lei do ano passado também né e cria um procedimento especial para esse tipo que depende inclusive das áreas especiais exatamente nós estamos brigando da criação de áreas especiais para que toda a questão seja tratada perante um mesmo juiz e nós estamos ainda sem o nosso quadro de funcionários mas ainda contando com um convênio que a defensoria pública acaba de realizar para que nós tenhamos alguns psicólogos e assistentes sociais nós estamos pensando em montar uma central de atendimento no fórum da Barra Funda onde essas mulheres poderiam ser encaminhadas e tratar essa questão da forma multidisciplinar também além do serviço do defensor também contar com o serviço do psicólogo e do assistente social nós temos a possibilidade também estamos analisando essa possibilidade de criação de um núcleo especial de gênero e aí eu acho que essa questão poderia ser melhor tratada dentro desse núcleo haveria um coordenador que seria um defensor público que poderia pensar políticas públicas para esse tema e também essas questões poderiam ser tratadas de uma forma mais genérica para todo o estado é muito interessante de fato a criação desse núcleo de atendimento de políticas de gênero porque até para explicação para o nosso interlocutor nossa interlocutora que antes da lei Maria da Penha é crimes contra a mulher era crime de menor potencial ofensivo onde às vezes o agressor era condenado a dar uma cesta básica para a mulher vítima da violência então não se reparava o dano penalizava a família penalizava a família agora a lei ela endurece talvez alguns pontos até duram a mulher vai pensar duas vezes até para fazer uma denúncia até porque denúncia que não foi comprovada também calúnia em júlia mas é interessante a prevenção então a criação desse núcleo de políticas de gênero é fundamental porque infelizmente existe ainda em degoência da nossa natureza machista da cultura ainda muita violência doméstica contra a mulher e a lei da Maria da Penha veio corrigir em parte mas precisamos da criação das varas especiais dos juizados especiais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que é uma luta que nós estamos fazendo e aí a defensoria pública vai ser essencial esses núcleos ainda não foram instalados foram instalados alguns núcleos ainda cinco núcleos nós temos o núcleo de habitação e urbanismo da infância e juventude direitos humanos situação carcerária e o núcleo de segunda instância de violência doméstica ainda não porque quando a doutora fala assistência multidisciplinar quer dizer o seguinte a mulher que sofreu uma agressão no âmbito doméstico espancada pelo marido não tem a quem recorrer então ela vai até esse núcleo de assistência ali ela pode ter uma orientação um apoio psicológico uma orientação uma ajuda para ir um lar para ser encaminhada a um lar substituto de um amigo de alguém da família e também essa orientação jurídica ou a casa da mulher vítima de violência que é importante e aí voltando aquilo que eu falei a gente precisa abandonar essa ideia de que a gente tem que levar tudo ao judiciário primeiro porque a gente sabe que o judiciário já está muito sobrecarregado segundo que a gente sabe que nem sempre quando termina o processo termina o conflito então é importante fazer esse trabalho de ação extrajudicial da mediação e também de prevenção porque muitas pessoas não sabem quais são os seus direitos na questão da moradia por exemplo quantas pessoas compram os seus lotes de terreno que são vendidos a 3, 4, 5 pessoas o mesmo lote é vendido para várias pessoas e aí a gente pergunta mas cadê a escritura cadê o registro e a pessoa nunca ouviu falar disso então é importantíssimo o trabalho de prevenção e educação em direitos isso é uma atribuição da defensoria está lá na lei que criou a defensoria e esse trabalho é extremamente importante para que a gente evite que as demandas sejam encaminhadas aos judiciários sem necessidade é claro que muitas vezes há necessidade de se ingressar com o processo mas muitas vezes não existe essa necessidade a gente pode resolver isso de uma forma extrajudicial ou até resolver até antes mesmo do conflito aí entrando a educação em direitos e a prevenção questão da arbitragem também doutora como fica a promoção e o acesso à justiça a senhora lembrou a morosidade da justiça pode a defensoria que é um corpo do estado promover maior acesso a essa justiça eu vou lembrar até um caso se a defensoria também pode promover uma demanda contra o estado imaginemos um quilombola do Vale do Ribeira pequeno produtor de terra que vai ter sua área invadida por uma represa ele pode acionar a CETES por ter fornecido licenciamento ambiental o estado por não ter reconhecido os seus direitos isso pode acontecer sem dúvida e você tocou na palavra-chave que é o acesso à justiça eu falei no início que a defensoria pública é a instituição constitucionalmente incumbida de prestar assistência jurídica a pessoas que não podem pagar advogado que nada mais é do que proporcionar o acesso à justiça então se esse advogado ele além de atuar no judiciário ele vai da orientação ele vai fazer a atuação extrajudicial ele vai estar proporcionando o verdadeiro acesso à justiça acesso à justiça é diferente de acesso ao judiciário de acesso ao fórum acesso à justiça é realmente as pessoas terem consciência dos seus direitos saber exercer esses direitos e viver com cidadania e como é demandar contra o estado os próprios defensores que tempos atrás eram os advogados do estado na procuradoria geral exatamente por isso que a defensoria pública precisa ser uma instituição com autonomia para que ela possa ter essa liberdade de atuar contra o estado na época da procuradoria geral do estado já havia um setor que era o setor da fazenda pública que já ingressava com ações contra o estado por exemplo tivemos várias vitórias na questão do fornecimento de medicamentos de remédio então já havia isso então era o procurador do estado que entrava contra o estado pela pessoa pelo assistido e do outro lado um procurador do estado que defendia o estado não é a gente nunca teve qualquer problema com relação a isso mas não é a situação ideal é lógico são duas pessoas dois advogados da mesma instituição então é muito importante que a defensoria pública tenha essa autonomia aliás as defensorias de todo o Brasil porque a gente está falando de São Paulo que já nasceu sob a édita da emenda constitucional 45 que foi a emenda que conferiu a autonomia as defensorias públicas estaduais mas há muitos estados no Brasil que ainda não tem essa autonomia então é importante que haja essa autonomia inclusive para que não haja qualquer tipo de problema numa ação havendo necessidade de se ingressar com uma medida como essa e posso destacar que agora na defensoria nós mantemos esse setor fazendo a pública aqui na capital também no interior é possível que a defensoria litigue contra o estado contra a prefeitura exatamente deputado Capês eu acho que isso aqui ressalta a importância que foi a criação da defensoria pública como instituição autônoma por maior que seja e efetivamente é a folha dos excelentes serviços prestados pela procuradoria do estado à sociedade ficava uma situação ambígua porque cabe à procuradoria do estado como função típica a promoção da defesa dos interesses do estado enquanto pessoa jurídica de direito público interno fica difícil muitas vezes essa ambivalência na atuação e daí a criação da defensoria pública ela foi muito importante por isso fica claro o foco da defensoria ela tem um foco claro principalmente nessa questão das ações civis públicas que eu tenho a impressão de que deve prevalecer a lei porque se a legitimidade ela não é exclusiva no tocante de defesa do teres difusos não vejo por que a defensoria pública não possa se somar a isso então isso aí ressalta a importância da criação e acho que nutre em cada um de nós cidadãos brasileiros o desejo e ao meu ver terá a missão principalmente nós homens públicos de estarmos de braços dados com a efetivação e a implementação desse órgão tão importante tudo o que tiver ao nosso alcance nós temos que promover as discussões buscar a autonomia financeira dessa instituição e ajudar o mais rápido possível não só na sua concretização mas em disciplinar mecanismos que tornem cada vez mais eficiente o seu trabalho como investir nos serviços auxiliares equipar o gabinete da defensoria e colocar em suas mãos um manancial de ações processuais seja de natureza civil individual seja de natureza coletiva para que ela possa promover este essa sua sagrada missão e daí a assembleia legislativa Jorge aqui através da tv assembleia também presta esse serviço tendo informação exatamente mostrando a defensoria deputado vanderlei sirac até porque não existe autonomia funcional sem autonomia financeira orçamentária o próprio presidente do tribunal de justiça reclama como é que eu posso ter autonomia se eu dependo do orçamento do executivo está encaminhando a assembleia legislativa às vezes nós fazemos as emendas depois as emendas são vetadas então é importante que de fato mesmo tenha o fundo já tenha receita certinha inclusive no próprio Rio de Janeiro o tribunal de justiça lá ele já recebe também vai direto para o tribunal de justiça e melhorou demais a prestação melhorou muito a pressão então na verdade nós queremos que o ministério público funcione que tenha autonomia que a defensoria pública funcione que o tribunal de justiça funcione que o sistema de segurança funcione e que a procuradoria do estado também funcione para defender os estados até para arrecadar nós temos aqui os precatórios ambientais do estado de São Paulo que já é um prejuízo inclusive fizemos uma CPI a procuradoria do estado funcionou e funcionou muito bem inclusive apoiando a assembleia legislativa já faz alguns anos acho que uns 6 anos eu participei dessa CPI mas foi muito bem feito economizamos bilhões para o estado juntamente com o ministério público e com os procuradores do estado o que eu ia dizer quer dizer você investir nestes órgãos públicos você ter carreiras bem remuneradas não é questão de atender ao interesse pessoal daquele profissional público não é interesse da sociedade você pega o exemplo o ministério público somente uma das promotorias só uma das promotorias do ministério público de defesa do patrimônio público entrou com ações que pedem de volta aos cofres do estado do município mais de 20 bilhões de reais quer dizer se você equipar você tem o quanto vale você ter um defensor público que consiga atuar preventivamente orientando um casal que está em discórdia e impedindo que acabe havendo uma violência doméstica até com morte você dando apoio a essa população carente quanto custa uma sociedade que tem um rápido acesso a uma orientação e até uma atuação para a defesa dos seus direitos que estão sendo violados quanto custa uma sociedade em que uma pessoa é presa injustamente como aconteceu no exemplo que eu disse por um furto de um óculos de 30 reais e você tem um aparelho rápido dentro do estado capaz de soltar essa pessoa e impedir que se consome a violência é isso que nós estamos falando temos que buscar mecanismos com inteligência como o dito aqui pela defensora pública existe um fundo já para isso para a gente poder estruturar o mais rápido possível esse órgão tão importante doutora Cristina eu vou pedir carona para o deputado Fernando Capreza e perguntar exatamente quanto custa essa justiça que se diz gratuita quer dizer o acesso ao advogado é grátis mas e os restantes e os cartórios como ficam as certidões como fica a promoção desse processo quer dizer o que parece gratuito às vezes custa caro e no caso de um advogado constituído muitas vezes se vai pagar no final da ação quando ele vai receber os seus proventos e no caso do defensor ele recebe alguma coisa da causa o defensor do estado o valor de honorários quando a defensoria ganha uma causa o defensor o juiz fixa honorários que podem ser levantados pelo defensor esses honorários eles vão para um fundo que é no caso da defensoria o fundo da escola da defensoria pública que é destinado ao aperfeiçoamento dos defensores e dos funcionários aliás mas quem paga não é o estado quem paga é o vencido o vencido exatamente o vencido a parte vencida paga exatamente paga os honorários que vão para a defensoria e no caso da defensoria aqui de São Paulo para esse fundo aliás também é um projeto de lei que já está na casa é um projeto que também a gente conta com o apoio da casa para aprovação que dá os contornos para esse fundo esse fundo ele foi previsto na lei que criou a defensoria pública e faltava dar alguns contornos e esse projeto já se encontra aqui são verbas que vem então de honorários nos casos em que os defensores ganham o processo e também são receitas de concursos inscrições de concurso público também vão para esse fundo e o objetivo do fundo é então o aperfeiçoamento dos defensores dos funcionários e até ações em educação e em direitos também é o fundo da escola da defensoria pública o encerramento do programa uma pergunta brevíssima dos deputados ou a saudação a nossa convidada deputado Fernando Capês eu acho que eu vou a doutora Cristina foi suficientemente clara em todas as suas colocações eu quero apenas deixar claro disposição desse deputado seja na comissão de constituição e justiça seja no exercício do seu mandato em não medir esforços para que a defensoria pública seja uma defensoria pública financeiramente autônoma bem estruturada e que possa exercer o seu mistério porque ao lutar para que isso se efetive nós estamos lutando apenas para que a população de mais baixa renda tenha acesso a uma justiça que se quer mais justa mais ágil portanto que a defensoria pública tenha nesse deputado tenho certeza que deputado Wanderlei Sirac pensa da mesma forma e os outros deputados dessa casa também um fervoroso aliado deputado Wanderlei Sirac eu agradeço a presença aqui no Arena Livre da doutora Cristina Fernando Capês também a intermediação do Jorge Machado e dos nossos telespectadores da TV Assembleia para que as pessoas sejam esclarecidas cada vez mais do papel importante da defensoria pública para a defesa da dignidade da pessoa humana o acesso ao poder judiciário nos direitos fundamentais das pessoas porque não basta criar direitos criar garantias de direitos se não tem acesso ao poder judiciário e gostei muito bastante emocionante inclusive a presença da doutora Cristina porque eu achei inclusive essencial veja bem os defensores ganham a causa os honorários poderiam juridicamente ficar para os defensores mas resolveram internamente e para um fundo para aperfeiçoar todos não individualmente mas coletivamente então parabéns a defensoria pública do estado de São Paulo pode contar com nosso apoio acredito com o apoio de outros deputados que não puderam estar presentes aqui no programa mas que apoiaram inclusive a criação da defensoria pública e apoiaremos sim a autonomia porque eu enquanto presidente da comissão de direitos humanos não poderia deixar de dar todo o apoio inclusive incondicional e principalmente pelas propostas que foram apresentadas doutora Cristina suas considerações finais o que a população carente de São Paulo pode esperar da sua defensoria eu queria que o senhor falasse também dos investimentos que estão sendo feitos nestes núcleos de assistência se eles estão devidamente encaixados onde a população mais carente está ou seja as cidades pequenas que tem presídios CDPs e não são poucas nesse estado essas que os presidiários precisam de dar assistência das defensorias eu queria saber se tem feito essa descentralização para que a justiça de fato chegue a quem precisa sem dúvida o nosso projeto número um é a descentralização dos serviços que vai ao lado do aumento da qualidade de atendimento e estamos caminhando para isso nesse início como eu disse com algumas dificuldades porque ainda não contamos com o quadro total de defensores não contamos com o quadro de apoio mas sem dúvida nenhuma esse é um norte e é um compromisso nosso levar o serviço de assistência jurídica como eu disse não só judiciária mas jurídica como um todo a população carente aos bolsões de pobreza a população mais vulnerável aliás para abrir novos postos de defensoria nós temos que levar em conta o grau de vulnerabilidade da população então é um compromisso nosso essa descentralização e esse atendimento com qualidade queria também agradecer muito ter participado desse programa foi uma honra queria agradecer aos deputados e dizer que a defensoria pública ela só foi criada por conta de um movimento muito grande da sociedade civil que contou com inestimável apoio dessa casa então eu acho que agora para a estruturação da defensoria que é o segundo passo nós também contamos com o apoio de todos os deputados para que a defensoria possa finalmente sair do papel e dar os seus primeiros passos e cumprir com a sua missão constitucional que é o de acesso à justiça chegamos ao final críticas sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre arroba al.sp.gov.br doutora Cristina muito obrigado por seus esclarecimentos o Arena Livre agradece a sua presença aqui já deixo o convite para uma outra oportunidade trazer novidades aí no tocante a defensoria pública do estado muito obrigado muito obrigado também a presença dos deputados muito obrigado por sua audiência até o próximo Arena Livre eu espero você e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri